Agora o assunto é educação, porque o Pará vem investindo e unindo esforços para melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. E hoje nós vamos saber os efeitos desse investimento aqui no nosso estado ao vivo. A gente vai conversar agora com ela, Nélbia Rolim, que está acompanhando tudo isso. Bom dia, lindo dia, pra você, Jaelto, e a todos que nos acompanham aqui na tela do JC. É isso mesmo, estamos aqui na Estação Gasômetro, no Parque da Residência, porque estão sendo divulgados os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do ano de 2023. Aqui na ocasião estão presentes o governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, a vice-governadora, Rana Garçã, e o secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, e mais algumas autoridades. A expectativa é de obter bons dados na educação básica aqui no estado do Pará, por conta do plano estabelecido desde 2019 pelo governo, com uma agenda prioritária nos 144 municípios para reverter os déficits no cenário educacional. Durante a atual gestão, foram concretizadas, entre outras ações, o combate à evasão escolar e altos investimentos foram feitos na educação aqui do estado. E olha, a pouquinho recebemos a informação do Pará, saiu da 26ª posição para a 7ª colocação na tabela de melhor rede estadual do Brasil. Aqui no local do evento também estão presentes professores, estudantes, pais de alunos e todos estão bem envolvidos aqui com a coletiva. E o importante é que, através desses dados divulgados aqui pelo IDEB, as autoridades vão levar em consideração, vão levar, vão analisar tudo direitinho esses dados para traçar estratégias e metas para combater os déficits e transformar isso em superávites aqui na educação, não só do estado do Pará, mas também do Brasil. Então é isso, Jelta, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Melbia. Obrigada. Obrigada.